Salve, salve galerinha do Youtube, Fabio Dark mais uma vez aqui com você galerinha, trazendo mais um vídeo aqui galerinha E ontem eu postei dois vídeos dando duas dicas pra vocês, uma de como ganhar Robux grátis aí no Roblox E outra galerinha mostrando aqui os itens na qual você pode tá pegando gratuitamente na Roblox galerinha E nesse vídeo eu vou mostrar pra você mais itens que você pode tá pegando gratuitamente aqui na Roblox galerinha Então fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nenhum segundo desse vídeo pra você pegar esses itens que estão até aparecendo aqui na minha tela galerinha Tem mais itens aqui em cima ó, e você vai tá podendo pegar mais Eu não peguei todos, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aonde é que você vai tá pegando todos esses itens aqui galera Bem fácil e simples, e você vai tá equipando o seu avatar desse jeito aqui do meu Eu botei alguns itens aqui que eu peguei galera, gratuitamente Só pra você ter ideia galera, esses itens aqui ó, esse óculos, esse cabelo aqui colorido e essa coroa galera Tá custando 50 mil Robux e você vai tá pegando gratuitamente velho Então você tem que ir logo pra pegar hein Mas antes só peço a vocês que deixem o likezão aí do Dark nesse vídeo Pra apoiar esse tipo de conteúdo aqui no canal do Fabio Dark galerinha Que eu posso tá trazendo vários outros vídeos aqui no canal Dando esse tipo de dica pra vocês, beleza? E se tu não for inscrito também galerinha, se inscreve aí no canal do Fabio Dark E vem fazer parte dessa família Dark aqui dentro do Roblox E só lembrando pra vocês galera, que tem vídeo todos os dias aqui no canal do Fabio Dark, beleza galera? Não é só mostrando itens não, a gente joga vários jogos aqui Se quiser pode ir no canal e ver todos os vídeos do Fabio Dark Eu garanto que você vai adorar, beleza? Ó galera, os itens que eu peguei aqui foi esses aqui ó Mas tem muitos mais pra vocês pegarem gratuitamente nos jogos E eu vou mostrar o jogo pra você lá nesse jogo Tem vários jogos lá, tem várias salas que você pode tá pegando já o item gratuitamente Sem precisar ir aqui na loja da Roblox, beleza? Ó galera, esse item aqui do cabelo de festa low bull Esse óculos aqui de festa low bull Essa coroa aqui de festa low bull galera E esses balões aqui são todos do jogo chinês lá Do evento chinês que a Roblox entrou lá na China E lançou esse evento aqui que é um jogo chinês galera Você vai tá entrando nele lá E também você vai tá desbloqueando alguns itens dentro do jogo Mas esses itens que eu acabei de falar aqui Você vai tá pegando direto na Roblox, beleza? Na loja da Roblox, gratuitamente, beleza? Mas aqui no jogo você vai tá desbloqueando o cabelo do personagem O cabelo do personagem Esse cabelinho aqui dessa personagem E o cabelo desse personagem aqui, beleza? Só entrar no jogo Você vai seguir os passos É tipo umas fazezinhas lá dentro do jogo E você vai tá desbloqueando esse cabelo aqui O personagem E o cabelo da menininha E o personagem da menininha, beleza? E o jogo que você vai tá podendo pegar também Vários outros itens São muitos galera É muito item que você vai tá pegando lá Gratuitamente velho Só lembrando que se você não for logo Assim que acabar esse vídeo Você já vai logo Pra você estar pegando todos esses itens Já tá passando até alguns aqui na tela Que são justamente uns que eu já peguei aqui Isso aqui galera É num jogo que é tipo numa nave Você vai na nave E você vai coletando os itens E aqui é nas salas, beleza? Vou entrar lá no jogo Que é esse jogo aqui Jogo de itens gratuitos Beleza? Você vai entrar nele Opa, já entrei Eu já tava nele Não sei porque que eu cliquei de novo Eu já tava no jogo galera Mas enfim Vamos entrar aqui de novo Jogo de itens Gratis Gratis Essa palavra é muito linda Olha só aqui ó Quando você chega Olha o meu personagem Como é que já tá O Darkzinho já tá aqui do meu lado O Darkzinho Galerinha dá um salve aí pro Darkzinho Quem tiver aí nesse vídeo Galerinha Dá um salve aí pro Darkzinho aqui galera Olha só o Darkzinho Eu vou dar uma ajeitada aqui na tela galera Porque está muito É... A tela tá tubando aqui Tá parecendo a barra de ferramentas aqui do Windows Eu vou dar uma atualizada aqui na tela E já volto com vocês Boa galerinha Conseguimos dar aquela arrumada aqui velho A tela não tava no... Em tela expandida Mas enfim galera Aqui a gente entra nesse lobby aqui ó Tem várias salas que você pode tá entrando Para pegar os itens galera Esse... Esse... Esses itens aqui é da Mulher Maravilha ó Aqui lá no jogo galera Você vai tá podendo fazer várias atividades E você vai tá pegando esses itens aqui ó Beleza? Esses itens aqui você vai tá pegando lá no jogo ó Até botei aqui nas minhas costas velho Olha só que top aqui ó Peitoral da Mulher Maravilha Os óculos Tudo isso aqui Essa cabeça Essa... Esse tigre aqui tipo um tigre Muito massa mesmo galera Esse item aqui ó Botei aqui em mim Show de bola Aí tem essas armaduras Tranquilo Vamos lá pra outra sala Pra vocês verem Como tem vários outros... Outras salas que você pode tá pegando Vários itens Enfim ó Tem várias salas aqui E você vai tá escolhendo aí Os itens que você quer galera Beleza? Muitos eventos desses aqui já até saíram Mas ainda dá pra você tá pegando os itens aí pra você E totalmente gratuito Eu vou até remover tudo aqui véi Vou ficar carecão aqui ó Fiquei carequinha galerinha Aqui nessa sala aqui Vamos ver o que é que tem nessa sala aqui Nessa sala aqui Nessa sala aqui Eu acho que tem que entrar lá no jogo Eu não vou entrar Porque o intuito desse vídeo É mostrar aqui Todas as salas pra vocês Tá pegando um... Todos os itens Ó galera Nessa sala aqui ó Que tem promo code Tem uns promo code lá Tem uns código Que você vai entrar lá no site da Roblox E você vai tá botando Lá no... O código Lá na Roblox E você vai tá ganhando os itens Beleza? Ó Aqui ó Já vou pegando aqui tudo aqui galerinha Já vou pegando tudo aqui né Que eu não vou deixar passar né De graça né fi A gente tem que pegar logo né Olha só Aqui é essa corrente Vamos botar tudo aqui E aqui é o que? A chaleira na cabeça velho Olha só Isso aqui é o que véi? O óculos É o óculos O óculos Não vai dar pra ver né Porque eu já peguei aqui Vou sair Você vai entrando nas salas galera E vai pegando aí os códigos Como eu falei ó Nessa sala aqui Tem os promo code Você entra aqui na sala E vai ter esses promo code aqui Esses itens aqui Eu já peguei ó Essa lata Esse teclado Só não peguei Esse tweetzinho aqui Mas É só você ir no site da Roblox Bota esse códigozinho aqui ó Tweet Roblox Ou Roblox é do 2021 Ou Spider Cola E você já vai tá Ganhando esses itens aqui Totalmente grátis aí no Roblox Para obter esses itens Insira esses códigos em Roblox.com Barra promo code Beleza? Simples assim Você vai tá ganhando Vários itens Esse jogo aqui galera Eu entrei nele Foi o que eu peguei Aqueles itenzinhos ó Esse aqui fica no ombro Essa aqui é uma roupa Aí ganha esse Esse rostinho aqui Ganha esse blocozinho aqui Da Roblox Essa mochilazinha aqui Você ganha também E esse capacete Beleza? Aqui é um jogo Você vai entrar E você vai tá entrando no jogo Beleza galera Tá aqui ó Mas você vem aqui Você clica na mochila Você vai tá ganhando Ela também Beleza? Mas eu sugiro que você Entre no jogo Que tá muito top Velho Meu que tem umas animações E você Vai interagindo E vai ganhando Os itens lá Dentro do jogo Nessa outra sala aqui Tem esses itens aqui De cabelo Muito top Mesmo Os cabelos aqui Que muitas vezes É até pago Lá na Roblox Aqui você vai tá ganhando Gratuitamente Aqui é do Do dinossauro Tem um fonezinho ali A mochila Enfim galera Esse vídeo aqui Foi mais pra mostrar Esse jogo aqui Que você pode tá ganhando aí Vários itens grátis Vou até remover aqui Fiquei carequinha de novo Eu removi galera Mas Quando você clica lá No sitezinho galera Aqui ó Os itens Vem todos pra cá Beleza? Todos os itens Que você pegou lá Vem tudo pra cá Como vocês podem ver Tá aqui o que eu falei Pra vocês ó O rostinho O bloco Esses itens aqui Do evento chinês O capacete A fardazinha O teclado O balão Tudo isso aqui O capuz Você vai tá pegando Aqui Nesse jogo Aqui galera E eu vou deixar O item Vou deixar o link Do jogo Na descrição Aqui do vídeo Pra você tá pegando Todos esses itens Grátis aí Se você gostou Galera Deixa o likezão aí E apoia Esse tipo de vídeo Até o meu darkzinho Saiu Removeu tudo Até o meu darkzinho Saiu Beleza? Então se você gostou Deixa o likezão Nesse vídeo aí Apoia esse tipo de vídeo Aqui no canal Se tu não for inscrito Se inscreve aí Porque você não vai Se arrepender E você vai tá recebendo Altas dicas Aqui no canal Do Fábio Dark É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E... Fui 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 Obrigado.